Como é malta, sejam muito, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desta fantástica série que vai do zero à Iron Man e, em princípio, Iron Man, serei eu, no dia 19 de outubro de 2024 e estes vídeos servem para documentar a minha viagem ou a viagem de alguém com zero experiência no triátilo e que está a aprender mesmo a fazer certas coisas para uma aventura desta magnitude. Se és novo a ver esta série, se é muito bem-vindo, meu nome é Rafael e tu estás aqui no canal do Projeto Pedal, então, para acompanhar esta série. E podes ir ver os outros episódios anteriores que eu acho que também estão bem engraçadinhos. Hoje, hoje vamos falar de corrida, pois é. Vamos falar de corrida, mas vamos falar mais especificamente daquilo que eu levo nos pés. Ora são as ASICS Nimbus 25, ora são as Nova Blast. Pois é, a ASICS é um dos apoios deste fantástico projeto e eu não podia deixar de mostrar o meu agradecimento para com eles. E hoje nós vamos falar, então, de os dois modelos que eu tenho utilizado para as minhas corridas de dia-a-dia, dos treinos que eu estou a fazer e vamos falar um bocadinho delas. Não vou falar tanto das especificações que toda a gente sabe porque, para ver isso, vocês podem ver um review qualquer das sapatilhas de pessoas muito mais entendidas que eu, mas hoje eu vou-vos passar as sensações de quem nunca correu tanto como está a correr agora, nem de perto nem de longe, e as sensações de um verdadeiro amador na corrida. Portanto, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui ao Projeto Pedal. O meu nome é Rafael e tu estás a ver a série do Zero Iron Man. Portanto, opa para mais um vídeo. Ora bem, antes de começar este vídeo, quero agradecer a todos que estão a contribuir no meu GoFundMe. Para quem não sabe o que é que eu estou a falar, na descrição vocês vão encontrar um link do meu GoFundMe. O GoFundMe serve para quem quiser, logicamente, me ajudar com os custos deste projeto, que para quem não sabe é um projeto bastante dispendioso. E quem quiser e puder e gostar, principalmente do que está a ver, porque se não gostar não faz sentido ajudar, não é? Mas se gostarem e quiserem contribuir com alguma coisa, podem contribuir então no meu GoFundMe com qualquer que seja a contia. A todos aqueles que já ajudaram, muito, muito obrigado. E depois uma pequena forma de agradecimento a todos aqueles que estão a contribuir no GoFundMe, será então, no dia da prova, o fato de triatlo que eu irei usar, será um fato personalizado, não devem calcular, terá o nome de todas as pessoas que contribuíram para este projeto. Já são algumas, portanto, o fato já vai ficar bem preenchido, mas eu estou recetivo a ter mais nomes, portanto, a todos aqueles que quiserem contribuir, podem fazê-lo, agradeço imenso. E a todos aqueles que já o fizeram, um muito obrigado do fundo do meu coração. Neste vídeo vamos então falar sobre as sapatilhas. Ora bem, para quem não sabe, este projeto é apoiado pela ASICS, pois é, a própria marca, ASICS Portugal, apoia este projeto, que eu fui contactado através do Helder e depois foi-me apresentado também o Sérgio Suzano, pessoas espetaculares, às quais eu desde já tenho que dizer o meu muito obrigado por apoiarem este projeto. E de lá, quando eu fui fazer lá a visita, podem recuar uns vídeos atrás, que eu tenho isso comentado aqui no canal, eu trouxe lá então dois modelos de sapatilhas. Trouxe então umas ASICS Nova Blast, que foi as verdes que eu mostrei no início do vídeo, e também trouxe umas ASICS Nimbus 25, que curiosamente são estas meninas que estou a usar neste preciso momento. Eu neste vídeo, tal como disse, eu não vou falar, posso falar, posso abordar as especificações das sapatilhas, só para também quem não percebe nada como eu ficar um bocadinho a par daquilo que é esperado das sapatilhas, mas eu vou falar principalmente daquilo que foram as minhas sensações, já há algum tempo com as sapatilhas, já dando alguma utilização às sapatilhas. E, aliás, no caso até das Nova Blast, como viram no último vídeo, na minha primeira experiência de triáculo, eu dei boa utilização às sapatilhas, que eu até fui para o meio do mundo com elas. E no que toca a diferenças entre as sapatilhas, nós olhando para elas conseguimos ver logo diferenças perfeitamente visíveis a olho no mesmo, quem não percebe nada de sapatilhas consegue identificar grandes diferenças nelas. Nomeadamente, é o tamanho da sola, não sei como é que se chama ao certo, mas o tamanho da sola, que provoca, no caso das Nimbus, elas provocam um amortecimento muito maior do que as Nova Blast, o que as torna logo desíguas umas sapatilhas muito mais confortáveis. No caso das Nova Blast, são umas sapatilhas com uma sola bem mais rija, não só em carbono, mas são umas sapatilhas com uma sola bem mais rija, o que faz com que, na teoria, permita ter uma passada mais acelerada. E, de facto, é isso que se verifica. Aliás, até foi por causa disso que eu levei as Nova Blast para o treino simulado, que é para experimentar mesmo ter uma passada um bocadinho mais rápida. São sapatilhas também extremamente confortáveis, mas nada a ver com estas Nimbus que eu tenho calçado. Por acaso é engraçado que, para aquilo que é a minha utilização, para aquilo que é o meu estilo de corrida, eu não podia sentir coisas mais opostas com cada um dos pares. Ou seja, as sapatilhas, as Nimbus, com que eu estou calçado hoje, estão viciados nas sapatilhas. E em todas as corridas que eu faço, são sempre a minha primeira escolha. Agora há dias em que, se eu tiver um dia mais rápido, não é? Ou então em corridas mais curtas, eu opto, às vezes, até para... Opto por elas, pelas Nova Blast, até para me habituar melhor às sapatilhas e para me obrigar, entre aspas, não é colocar as Nimbus de lado, mas porque muito em princípio, só para eu explicar, as Nova Blast vão ser as minhas sapatilhas de prova. Ou essas, ou as Super Blast, que já me disseram que são muito parecidas também. Mas as Nova Blast, muito impressível, serão as minhas sapatilhas de prova. Acontece é que eu estou completamente viciado nestas Nimbus, são umas sapatilhas extremamente confortáveis. Sempre que eu venho correr, e eu acreditem que eu não sou uma pessoa que adora correr, sempre que venho correr com estas sapatilhas, pá, sinto-me bem, não há dores, não há... não há grandes problemas. São umas sapatilhas de ok, para uma corrida mais lenta. Por exemplo, eu estou aqui a correr a 6, pá, estou aqui como se nada fosse. Uma corrida mais lenta implica mais impacto, e no entanto, não sinto nada, e estou aqui mesmo tranquilo. Com os Nova Blast também gosto imenso, aliás levei-as no fim de semana passado, e senti-me super, super bem com elas. São umas sapatilhas com uma passada mais rápida, foi por isso também que eu as levei, porque eu sabia que ia com pessoas bem mais rápidas que eu, e também me queria pôr um bocadinho à prova. Acontece é que no fim de semana passado, acontece é que nesse fim de semana, pronto, o trajeto que nós fizemos, meteu-nos por monte e isso tudo, e aí, pronto, já estamos a fugir àquilo que é a característica das sapatilhas, que é asfalto. No entanto, depois nós apanhámos estrada, e foram umas sapatilhas, pá, incríveis, eu acho que nunca me tinha sentido tão bem com aquelas sapatilhas. Mas agora, de facto, eu percebo porque é que na altura me diziam que era preciso ter dois pares de sapatilhas, uns para treinos mais lentos, como os de hoje, e outros para treinos mais rápidos, porque agora sim faz sentido na minha cabeça, porque quando eu via esses comentários, eu pensei, opa, mas se calhar... Pois lá está, é de quem não percebe nada, não é? Agora, agora entendo, e percebo que é como na bicicleta, ter tipo uns pneus mais rápidos, e uns pneus para monte, e uns pneus para estrada. Pronto, é mais ou menos assim que eu encontro uma maneira de fazer a comparação. Claro que eu iria conseguir andar, e iria conseguir fazer uma maratona, ou uma meia maratona com as Nimbos, mas opa, neste caso, se calhar para coisas onde nós queremos um bocadinho mais de rapidez, um bocadinho mais de resposta, se calhar as Nova Blast já são as mais indicadas. Agora, para treinos mais lentos, tipo 10 km, onde eu tenho só que estar ali na minha zona 2. Pronto, opa, as Nimbos, comprei perfeitamente o trabalho delas, tanto que estou completamente viciado nestas sapatilhas. Agora sim, de facto, consigo entender porque é que, quando eu pedi a opinião da malta, grande parte, eu diria que o 80% do feedback que eu recebi, foi de que, era tudo a dizer, as ASICs Nimbos, 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 muita gente também recomendou as Nova Blast, mas muita, 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 muita gente a recomendar as Nimbos, agora percebo porque recomendavam, porque também é uma coisa, eu tenho que ser aqui aberto com vocês, que eu não experimentei outras marcas, também, fui dar logo com a ASICs, estou extremamente satisfeito com elas, e eu acho que depois disto, dificilmente irem mudar para outra marca, porque, pá, entrou, calçou, ficou, já não sai mais. Malta, ficou aqui então o meu testemunho, sou uma pessoa que ainda não gosta de correr, já, já mudei um bocadinho em relação a isso, pelo menos eu tenho que me obrigar a vir correr, mas, continuo a ser uma, alguém que, não é mesmo a minha atividade preferida, não sei se isto vai mudar daqui para a frente ou não, mas agora quando vier mais bom tempo, eu, vou começar a sair daqui dos passadiços, e ir para outros sítios correr, porque também, correr sempre no mesmo sítio, também pode cansar um bocadinho. Mas ficou aqui, o meu testemunho em relação às sapatilhas, lembrem-se que isto, foi testemunho de alguém, apenas que, nunca correu na vida, como está a correr neste momento, não é? Portanto, estou super bem servido, não penso em trocar, mesmo depois, quando, na altura da prova, na altura da prova, nós ainda voltaremos a falar, mais para a frente, quando eu tiver a certeza, de que sapatilhas é que vou levar para a prova, voltaremos a falar, para eu vos dar esse feedback. Para já o meu plano, primeiro, é levar, as Nova Blast, agora tenho é que passar, por um período, mais experimental, com as sapatilhas, quem sabe, arranjar aí, uma meia maratonazita, para fazer, para ver se, existe calça, como deve ser. mas, de resto, espero que tenham gostado, de mais um vídeo, um vídeo mais curtinho, mais informativo, sobre o ponto, situação da corrida, também já não trazia aqui, o tema da corrida, há algum tempo, neste caso, não trouxe bem a corrida, trouxe as sapatilhas, mas é corrida, não listo que uma corrida, espero que tenham gostado, de mais um vídeo, muito obrigado, pelo apoio, que vocês dão, todas as semanas, e, para a semana, temos mais, com vocês, foi aqui o vosso menino, Rafael Silva, fiquem bem, até à próxima, e eu fui, um grande abraço.